E aí pessoal, um vídeo bem rápido aqui, só pra falar que agora eu tô em live, jogando aqui na conta secundária, um pouquinho na conta principal, dando uns bizus e tal. Se você quiser colar lá e participar, o link é na descrição, lá na Twitch, é JonathanGamerô7, quando eu vou botar o zero que eu já tinha. Mas é isso aí, só colar lá e é nóis que eu vou botar online até umas 6 horas mais ou menos, que é quando eu vou ter uma aula online, beleza? Então valeu.